Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB, e mais uma vez no Assassin's Creed Van Halen, show de bola! E hoje dando continuidade ao nosso exército, a montagem do exército para a invasão da cidade, né? Vamos acender o farol lá, e já vou pedir que vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações aí, compartilhem os vídeos, e deixem um like e comentário aí, para a gente poder conversar e ver o que mais vocês querem nos vídeos, beleza? Então vamos lá, vamos acender essa fogueira, o que é isso? Vou coletar a chave. Então tá bom. Isso aí, vamos acender isso aqui de uma vez. Como é que acende? Ah, interagi. Brotou o fogo da perna, não tem problema não, normal. Eu também vou tirar fogo da minha perna daqui um pouquinho. Força, lobo brilhante do ramo, e guie os guerreiros dourados de Soma de volta. Vamos dar uma especuladinha aqui, que pode ter alguma coisa? Ih, ainda bem que eu especulei mesmo. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no que tá mais perto. Sei o que você deve pensar. O que eu devo pensar? Que a bobagem vasculhar as penlands atrás de uns poucos. Você disse que esses soldados perdidos eram os melhores, essenciais pra recuperar a cidade. Acha bobagem? Nem um pouco. E por que eu acharia? Você tem cara de quem se dá bem com a solidão. Está sempre só, pagando. Pode ser que você pense em soldados como instrumentos de guerra e nada mais. Mas esses guerreiros são mais que espadas e escudos. São minha família e nada menos. Perdi uma cidade esta semana, não vou perder eles também. Eu entendo. Se o seu pessoal ainda está vivo, nós o acharemos. Vascúlia, regiamos. Achei. Tem inimigos. Um grupo de prisioneiros daneses. Ah, sério que me detectaram? Achei. 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 Ele foi se vingar legal, hein? Beleza, vamos procurar os nossos outros parceiros Aonde será que eles estão escondidos? Ah, peraí, primeiro vamos dar uma vasculhadinha no local Ó, tesourinho, tesourinho Isso aí, não é pra sobrar nada Tem mais tesouro? Vai, filho da mãe O que você vê, velha amiga? O Leaf é um homem fino e correto, não é? Ele obedece ao código de honra rígido E constrói os melhores drácares em que eu já velejei Foi graças a eles que escapamos com vida de Cambridge Não é o homem mais forte de todos, mas é sábio Os saxões cercaram aquela cabana velha Pode haver daneses lá dentro Outro e se dá todo, mano Morrer pelas próprias espadas Isso mesmo Tentem até cansar Os gatinhos pra gotes nem conseguem abrir uma porta atropiada Vai acontecer no inferno da gente te pegar Ai, caramba, não vi essa Você vai chupar meus dedos quando eu pisar na sua cara Eu não erraria nem com a cabeça em um balde d'água Oita, nós Ah, é assim? Ah, solma! Sabia que eu vi alguém fazendo a limpa lá fora Não foi difícil Estou pensando em fundar outra cidade até E essa casa seria a primeira Birna, montei um acampamento aqui perto Abaixo de um farol aceso Nos veremos lá depois que acharmos os outros Vamos procurar o próximo A Birna é como uma videira Da volta Esse barco é da Birna, eu acho Está todo arranhado e batido É difícil saber Me mostra o que tem adiante Vou acabar com todos eles de novo Lobos Eles cercaram alguém Preciso ter cuidado Caraca Nossa senhora Nossa senhora Uau, os lobinhos são brabo Nossa senhora Ah, os novos me deram uma surra Caraca, tchê Que surra que eu tomei Eu desço mais rápido por aqui do que pela escada Ok, vamo voltar Nossa, agora um joguinho arrancaram o couro Hum, acampamento das terras baixas Tá, eu detonei com tudo por aqui Então vamo voltar lá pro nosso acampamento principal agora Pra montar o exército Que eu acho que é isso que vai acontecer, né Isso aí, chegamos aqui, vamo lá falar com ela então O farol já chamou os meus últimos soldados Teremos recobrado as forças até amanhã e daí poderemos retomar a cidade Ainda não falei com Liv, Birna e Galen sobre isso Depois dos meus deslizes, me preocupo com o que pensam de mim Devem estar gratos que tenha arriscado a vida pra achá-los Eu estaria Eu também estaria, na real, né Pelo martelo de Thor, que bom estar com vocês Apesar dos contratempos Galen, você parece... acabado Não lamente pelos homens perdidos Eles vão estar exaltando você no Salão dos Mortos e nos esperando Obrigado, Iauscona Liv, nenhuma tempestade te levaria É bom estar de volta, Soma Todos unidos E fique sabendo Eu seguiria você até o olho do furacão se me chamasse Leal até a morte Birna Fico contente que esteja viva Estou contente por estar viva Perdi muita gente nisso tudo Mas ainda tenho vocês três E por isso sou a guerreira mais abençoada de Midgard E Eivor Você é mais do que provou seu valor Nos ajude a reconquistar nossa cidade Eu serei sua aliada Estou a seu serviço Por Cambridge Vamos descansar esta noite Recuperar nossa força e juízo E quando raiar o dia Nós vamos retomar Cambridge Isso! Invasão da cidade Passe a noite em nosso acampamento, Eivor Pegue o que precisar Ao raiar do sol Parece que mais tropas da Soma Seguiram o farol de volta ao acampamento Dois pontos de habilidade Vamos começar O dia chegou e o ar está favorável Terminou de se preparar para a luta? Vamos reconquistar sua cidade Isso é o que eu gosto de ouvir Me encontre no portão oeste de Cambridge Nós nos agrupamos lá Já comigo, Titia Cuidado para não passar a gostar De receber ordens De quem não for o Yau de vocês Eu luto por Sigar Mais ninguém Enquanto estiver neste barco, Deg Você luta por mim E pela lealdade da Soma Lutamos por ela Faz que eu mando E vamos lá então, né? Isso aí Bora para a guerra Isso aí Chegamos aqui então Vamos nos reunir com as tropas Desce daí, Titia Vamos lá se reunir com as nossas tropas Ou melhor, as tropas Da Titia ali, né? Um de cada lado da porta Mexam-se quando receberem o sinal Nem E vamos detonar com essa cidade Muito quieto Hum, esse gordinho vai morrer Vou fazer ele na fogueira Hum, hum Hum, hum Vão embora Morram na lama Que é o lugar de vocês Pagãos Wigmund Wigmund Vamos tentar uma última vez Saia de Cambridge E quando ela for minha de novo Talvez eu poupe sua vida Ha, ha, eu mando em Cambridge Sou o senhor daqui E eu vou limpar vocês desta terra Como pus de uma ferida infeccionada Que nóis Vou te dar um conselho, urso velho O melhor jeito de impedir uma ferida de infeccionar Não é com uma lâmina É com fogo Beleza A explosão Agora Daneses de Cambridge Pegue de volta o que é seu E a guerra Olha só O que o Wigmund fez com ela Isso vemos depois Queremos libertá-la O que é ele não vai o que Sai daí Estou com você, Soma Opa, aqui não dá pra ir Tem que pular por aqui Formicida de merda Morra Juntos, rapaz Quem mais, amor? Quem mais vai morrer Opa Hã Tá brincando, ele chegou aqui na frente Acha que vai ser assim tão fácil O bote aqui na frente Não vai se esconder de mim pra sempre Encare a morte Enguias pagãs O Igmon se foi Ele se foi Esse tamanho do cara aí Deixa ele em paz E aí Eu vou colocar o Igmo em meu cabeça! Vem dali! Eita! Sai pra lá, olha o esforço, toma, vou acabar contigo Espera aí que aqui tem alguma coisa que me interessa Vamos ali pegar antes aqui Aí, 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 sobe aí direito Agora eu te sigo Cadê? Vamos, 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 vamos embora, vamos embora Pra onde? Pra onde? É Você foi a chave deste ataque, você fez a maré virar Que o ar dos seus pulmões sopre uma vida nova na minha cidade Dá-lhe corneta Ó, que irado Conquistamos a aliança Eu acho, pelo menos, né? Olha só vocês Vocês apagarão a última chama fraca de Wigmund Mas essa noite Hoje Seamos Seamos Como deuses Vem aqui Vem aqui, cara, é essa? Alguma coisa errada Tem alguma coisa errada, gurizada As duas aliança As duas aliança olham com uma cara estranha É Ah Meu clã faz banquetes como ninguém Deve concordar Você se divertiu Sim E você Comemorou? Ou estava de luto? Parecia hesitante Hum Encrenca Na noite do ataque Eu ouvi sons de sangue sendo derramado na casa comunitária Em instantes a cidade estava cheia de sacções Ordenei uma retirada O grande dia chega pra todos, mas não assim Não naquele dia Eu já ouvi isso Que os sacções apareceram como se tivessem saído das sombras Por todo o tempo que vivem em Cambridge Este túnel foi meu projeto mais cuidadoso O maior segredo da cidade Agora cento e poucos sacções sabem como ele cheira As únicas pessoas que sabiam sobre este túnel Eram os meus três conselheiros e eu Ih, ferrou Você acredita que foi traída? Eu sei que fui Por quem? Essa é minha hesitação Entre Leif, Galen e Birna eu não sei dizer Mas foram eles três que me ajudaram a cavar este segredo Pensei em contar com a sua intuição Acabamos de nos aliar Seus olhos e ouvidos me fariam bem Eu prometi ajudar a proteger sua cidade Parece que a tarefa não está concluída Ótimo Eu enviei Galen, Leif e Birna Para destruir o que resta da influência de Wigmund no condado Encontre-se com eles Pile ao lado deles Conheça os três o melhor que puder Descubra qual deles me traiu Ok Uma traição tão cruel, nem posso imaginar Alguém disposto a quebrar um juramento desse jeito Deve ter transparecido algo Preciso de clareza, de juízo Preciso de você, Eivor Estou com você Obrigada Fique a vontade para dar uma olhada em tudo Vasculhe a cidade, o túnel E aqui um presente Por retomar Cambridge Uma das poucas coisas que me restam da minha família de sangue O que? O que? O que? Glória recuperada, gurizada É ou mais ou menos né A gente ainda tem um traidor aí né Temos que descobrir quem é o safado Mas beleza É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se divertido Valeu e até a próxima